E aí pessoal, beleza? Canal Hub Tecnologia e Negócios trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje, depois de alguns shorts e no outro canal Turma de TI, link na descrição no primeiro comentário, falando sobre as promoções da Acer e de alguns modelos intermediário e premium, hoje eu vou mostrar pra vocês uma promoção que tá acontecendo, que eu tô louco pra comprar, tá faltando dinheiro. Pessoal, antes disso, se inscreva no canal, comenta o vídeo, diz se esse vídeo te agregou de alguma forma, e fala os modelos que você tem da Acer, se você gosta dos modelos que a gente vai apresentar aqui. Caras, não deixe de conferir lá no Facebook, tanto o nosso grupo fechado, quanto a nossa página, segue a página, da página você vai pro grupo, porque é no grupo e na página que vocês têm acesso a outros conteúdos do meu canal, de outros canais de finanças também, é ali que você pode expor seus problemas, para que 604 membros, e vamos fazer essa comunidade crescer, possam comentar no seu problema, e isso funcionar como uma espécie de fórum, deixa tua postagem aí. Se você tiver algum serviço ou algum produto legal para comunicar, a gente pode deixar aqui também. E outra, se você tiver algum problema no computador e quiser um acesso direto, um acesso a gente aqui do canal, para resolver teu problema, é por aqui que a gente negocia e tenta fazer um acesso remoto, tá bom? Galera, é uma comunidade legal, vamos fazer ela crescer. Voltando para cá, para Acer. Pessoal, aqui na Acer, vocês têm uma série de notebooks, e eles separam por categorias, tá? Os mais convencionais são os Aspire 3 e o Aspire 5, que é o que tem tampa de metal. Porém, uma linha que está me chamando muito a atenção, apesar dela ter todas as memórias RAM soldadas, é a linha Swift 3 e Swift 5. A linha Swift é uma linha de notebooks finos e premium, tá? Eles são o intermediário top e início dos premium, tá? Então, tem muita coisa legal, apesar de vários processadores, e um que está me chamando muito a atenção, caras, é esse aqui, ó, o Acer Swift 3 com i7, Windows 11, 16GB, 1TB de HD. Por que ele está me chamando a atenção? Vamos às configurações dele. Como vocês podem ver, ele tem essa Iris, que é melhor que as antigas, mas ainda não é uma placa, igual uma placa dedicada. A bateria dele, eles alegam, dura 17 horas, ele tem teclado retroiluminado, ele tem i7, leitor de digital, a construção dele é toda em alumínio, toda em alumínio. Eles já usam a décima primeira geração, que é o Intel Evo, tá? E, cara, assim, ele é muito legal, construção em alumínio, 1TB de armazenamento, NV. Pessoal, eu queria apresentar pra vocês a Fiberknit, que é uma empresa que tem produtos tanto esportivos quanto produtos do dia a dia, como calçados, mochilas, meias esportivas e manguitos, máscaras e outros acessórios pra sua caminhada, pra sua corrida. E um dos carros-cheves dela é o Fiberfly, que é um produto muito versátil, muito confortável. Muitos dos produtos dela são feitos com material reciclável, aí, garrafas PET, gerando, além de qualidade e de vida e qualidade nos produtos, a gente consegue fazer uma melhoria do meio ambiente. Você que é vegano, que só usa produtos de qualidade, com boa procedência e com procedência natural, a Fiberknit é a sua marca e o Fiberfly é o seu calçado. Não deixa de conferir lá e com o cupom TURMA15, TURMA15, tudo junto, você tem 15% de desconto em qualquer material. Dá uma força lá pra marca, valeu! E ele tem 16GB, infelizmente, soquetados, mas 16GB. Construção é toda em alumínio, não como o Aspire, só a tampa. Aqui é todo em alumínio, muito bonito, elegante, teclado retroiluminado. Caras, a tela deles também é Full HD, com IPS, que não muda a cor, dependendo do ângulo que você olha. Brilho de 300 nits, o sRGB é de 100%. Caras, é um aparelho muito, muito, muito bom, que tem muita performance e mobilidade, por ser um aparelho de 1.2, 1.3 kg. Ele é bem legal, como vocês podem ver aí nas imagens do site. Eu tenho muita vontade de ter um e as entradas USB boas, 3.2, Thunderbolt, só que, né, a grana. Eu vou mostrar pra vocês a quanto que ele tá saindo. Galera, com o cupom 700OFF, ele tem um desconto de 700 reais, então ele cai de 5,800 pra 5,99. E se você ainda pagar no Pix, esse carinha tá saindo, 4,491. Cara, tem Acer Aspire que tá nesse preço. Lembrando que o site da Acer tem outras promoções, mas, infelizmente, pros Acer Aspire, eles não estão com preços tão bons quanto outros sites que estão vendendo mais barato, por já ter algum estoque e tal. Ou eles não estão fazendo a estratégia de deixar o Aspire mais barato, eles querem desovar esse Swift 3 aí. Pessoal, é uma dica muito legal. Eu acho que é um notebook que, provavelmente, por ter a família 12 da Intel, eles estão querendo desovar a família 11. Eu acho que é um notebook que tá oferecendo muito por um preço bem razoável. A gente sabe que 4,400 não é um preço barato à vista, mas é um preço bem razoável. Eu tô muito afim de pegar. Como eu já peguei aqui um carinha que eu vou falar muito pra vocês aqui no canal, que é o Zenfone 9. Então, eu tô esperando pra ver direitinho o que eu faço aqui. Mas, se você gostou da dica, vai lá na Acer e pega. Se eu achar alguma coisa na Amazon com preço melhor, eu deixo no primeiro computar fixado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala pra mim se você tem o Acer Swift e se você gosta dele, se inscreva no canal e até a próxima.